Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao Jardim de Eckert. Eu sou a Redmo e eu estou rouca, mas hoje eu vim gravar para vocês esse vídeo desse livro, que é um ícone dentro da bruxaria, que é esse livro aqui, o livro completo de bruxaria de Raymond Bucklet. Gente, acho que eu falei certo. Se eu falei certo, escreve aí nos comentários, mas eu acho que o certo é esse mesmo, Bucklet, Raymond Bucklet. E aí eu vim trazer esse livro para vocês, tá? Esse livro, você pode encontrar ele na editora Pensamento, tá? O grupo de editoria Pensamento, diretamente no site da editora, ou então em vários outros lugares, como a Amazon, Mercado Livre. Esse livro, ele é muito conhecido, então ele também é um livro que é muito fácil de você encontrar, tá bom? Essa edição aqui é a edição de capa dura, tá? Edição especial do curso clássico de Wicca. Ah, mas Red, esse livro é de Wicca. Eu não sou de Wicca. Posso ler ele? Pode e deve. O conteúdo dele não é direcionado apenas para Wiccanos, tá bom? Ele tem essa pegada Wiccana, mas você pode ler ele maravilhosamente bem, sem medo de errar, tá? Aqui fala sobre tradições, rituais, crenças, história e prática. Esse livro é maravilhoso. Eu vou colocar aí para você o vídeo, tá? Dele, deu desfolhando o livro para vocês verem, tá? E aí vamos falar sobre o sumário, tá? Então, eu vou dar uma pausa para poder, antes de eu mostrar o sumário, eu mostrar um pouquinho sobre o livro por dentro. E aí a gente continua. Música Música Pronto, vocês já deram uma olhadinha aí como é que o livro é, tá? E aí vamos falar sobre o sumário, tá? Qual é a proposta desse livro? O que esse livro traz para a gente? No sumário, eu tenho aí a lição 1. Como a gente já viu, esse livro tem o formato de curso, tá? Tá escrito na própria capa dele. Edição especial do curso clássico de Wicca. Então, ele tem uma estrutura de curso. Então, os capítulos dele são divididos em lições, tá? Então, na lição 1, nós temos uma história e filosofia da bruxaria. Na lição 2, nós temos falando sobre as crenças, tá? Que crenças são essas? Sobre as divindades, o Deus e a deusa, a reencarnação, o karma, o período entre uma vida e outra, falando sobre o seu templo, seu altar, objetos do altar, magia. E aí, essa parte de crenças, tá? Esse capítulo de crenças, ele já tem bastante conteúdo só na lição 1. Na lição 2, nós temos instrumentos, vestuários e nomes. Só lembrando vocês que se vocês gostarem do assunto desse livro, vocês quiserem que eu traga o estudo desse livro para o mês de maio, tá? Vocês deixem aí embaixo na descrição dos comentários do vídeo do YouTube. E aí, se tiver bastante comentário falando que quer um estudo sobre esse livro, eu trago ele para vocês em maio, tá bom? Então, a lição 2, eu já falei, que eu confundi, eu acho, né? A lição 1 é a história da filosofia, a lição 2 é que são as crenças. A lição 3 fala sobre instrumentos, vestuário e nomes, aonde vai falar sobre os instrumentos de trabalho dentro da bruxaria, vai falar sobre punhal, como marcar o metal, fala sobre espada, instrumentos mágicos, vestimentas, joias, mas o nome dentro da bruxaria, entre outras coisas, tá, gente? Eu não estou falando exatamente tudo que tem no índice, porque vai ficar muito extenso, porque o índice, ele é muito bem detalhado. Eu adoro índices que são, assim, muito bem detalhados, porque aí você passa o olho no índice, você já sabe tudo que tem dentro do livro, tá? Lição 4, o início, vai falar sobre ritos de passagem, os círculos, autodedicação, a iniciação num covem, métodos de amarração para iniciação, não é amarração amorosa, tá, gente? Por favor. Questões sobre a lição 4, questões avaliatórias sobre a lição 4, ou seja, quando finaliza o capítulo, né, a lição, ele tem algumas questões aí para você refletir sobre o que foi aprendido e para fixar o conteúdo, tá bom? Lição 5, os couvens e os graus, hierarquia, sacerdócio, fala sobre o livro dos rituais, a consagração dos instrumentos, o livro de consagração, ou melhor, o ritual de consagração, como entrar e sair no círculo, ritual de edificação do templo, ritual de purificação da lua cheia, ritual da lua nova ou lua negra, a cerimônia dos bolos e da cerveja. Na lição 6, nós temos falando sobre os sabais, né? Nós temos Soem, Imboki, Lugna Sade, deixa eu ver... Tá, tem todos os sabais, sabais maiores, sabais menores. Lição 7, a meditação, os sonhos. Então, no capítulo 6, nós temos os sabais maiores. E aí fala também sobre sonhos, então vem a meditação, como a meditação funciona, técnicas de meditação, postura, o local para a meditação, a hora do dia, persistência, método, como encerrar uma meditação, falando sobre os sonhos, a interpretação, a simbologia dos sonhos, recordação dos sonhos, os símbolos pessoais que a gente encontra dentro dos nossos sonhos, falando também sobre o significado de sonhos repetitivos, sonhos versus experiências fora do corpo. E aí nós temos a lição 8, que fala sobre casamento, nascimento, morte e canalização. E aí vai falar sobre rituais de casamento, vai falar sobre ritual de separação, ritual de nascimento, o ritual da travessia, ou melhor, o fato da travessia de ponte, que é o caso da morte, e aí tem várias outras questões nessa lição 8. Lição 9 vai falar sobre adivinhação, ou lição gostosa. Vai falar sobre o tarô, a interpretação das cartas, vai falar sobre os bastões saxônicos, quiromancia, vai falar sobre as linhas da mão, que está dentro da quiromancia, vai falar sobre a leitura de sorte pelas folhas de chá, a astrologia, planetas e outras coisas. Lição 10 vai falar sobre o herbalismo. O que é o herbalismo? É a magia das plantas. Então fala sobre a tradição herbórea, como tirar o máximo proveito das ervas, chás, xaropes, pomadas, captaplasmas, pós, ervas medicinais, descrição das ações medicinais, as ervas e suas propriedades, e mais um monte de coisa dentro dessa lição. Lição 11 vai falar sobre magia. Então ele vai trazer o corpo físico, o círculo, a entrada e saída, o cone de poder, a dança e os cânticos, o sentir, como atrair poder, a liberação do poder, a escolha do momento certo para usar o seu poder, a magia com cordas, a magia com velas, simbolismos das cores, magia de amor, magia sexual, encantamento de amarração, então aí sim agora está falando sobre amarração amorosa, proteção, forma do ritual, entre outras coisas. Lição 12, ele vai falar sobre o poder da palavra escrita, que é aqui nós temos os hierógrifos, hieróglifos egípcios, as runas, o alfabeto tebano, aqui ele vai falar sobre alfabetos mágicos e como utilizar, tá? Na lição 13 nós temos falando sobre cura. Você percebeu que até agora ele não falou sobre o wicca? Para você ter uma ideia como esse livro pode ser e deve ser usado para qualquer tipo de praticante de bruxaria. Nós temos a cura, tá? Que é a lição 13, vai falar sobre a aura, a cura áurica, a cura prânica, a cura distância, a cura com cores, direcionamento de cor, direcionamento energético, magia com boneco, cinto, entre outras coisas, tá? Lição 14 vai falar sobre os preparativos, então ele vai falar sobre os rituais, a criação de ritual, vai falar sobre a importância de se ter ali os vigias das torres, isso aqui é se tratando também sobre magia ritualística de couve, tá? E também tem de praticante solitário. A lição 15 é os bruxos solitários, aí ele vai falar sobre ritual da edificação do tempo, ritual de esbarro, ritual dos bolos e da cerveja, ritual de purificação do tempo, e ele vai falar sobre outros assuntos também relacionados aos bruxos solitários, tá bom? Aí no apêndice do livro ele vai falar sobre as tradições wiccanas, e aí ele tem as respostas sobre as questões avaliatórias que tem no decorrer do livro. No apêndice também você encontra músicas e cânticos, tá? E aí tem leitura recomendada, mas assim, gente, esse livro ele é perfeito, tá? Ele é perfeito, ele é altamente rico em suas ilustrações, Ele é um livro bem grosso, tá? Ele tem bastante páginas, eu vou falar pra vocês, ele tem 568 páginas, tá? Ele é um livro muito bem feito. Se você já estuda sobre bruxaria, ele é um livro que te serve. Se você nunca leu sobre bruxaria na sua vida, esse livro também te serve. Ele tem ali toda uma parte metodológica separadinha, Então ele tem tudo que você precisa saber sobre bruxaria em um livro só, tá? Então se você tá começando a estudar bruxaria, se você já estuda bruxaria, se você quer tudo em um livro só, eu recomendo pra vocês o livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Ele é um livro maravilhoso, tá? Recomendo muito mesmo, tá? Ele é um livro ali que você vai utilizar sempre, ele vai estar sempre ali na sua mesa, vai estar ali sempre na sua mesinha de cabeceira. Ele é um livro que ele ensina você a fazer tudo. Inclusive, eu queria até fazer uma mostrinha aqui. Ele ensina como você fazer o seu próprio atame de metal. Olha pra isso, gente. Ele é um livro muito bom, muito completo. Indico a todos vocês, se vocês quiserem adquirir diretamente no site da editora, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Repetindo, se vocês querem que eu traga o estudo desse livro, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários falando, eu quero o estudo desse livro. E aí, se tiver bastante comentários, eu vou trazer esse livro pra vocês em maio, tá bom? E aí, era isso que eu... Derrubando. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo falando sobre esse livro, se vocês gostam de livros relacionados à bruxaria, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu peço que vocês deixem seu like pra ajudar a minha divulgação no meu trabalho. Compartilhe também com algumas pessoas que queiram conhecer livros relacionados à bruxaria. Um beijo enorme e tchau, tchau.